Olá, profissional da estética, bom dia! Hoje estamos na nossa aula número 14 do Aulonka Prof. Ju e hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos emocionais da acne, como nós profissionais podemos ajudar. Essa é uma aula muito especial que eu fiz já há algum tempo e nunca divulguei pra ninguém e vocês vão ter a honra de ter acesso a esse conteúdo inédito. Um grande beijo, um ótimo dia e já deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal se você não é inscrita. Até mais! Olá, profissional da estética! Fico muito feliz de estar aqui com você nessa videoaula falando sobre um assunto muito importante que é a acne. Exatamente, eu quero começar por essa imagem onde o nosso trabalho não consiste em apenas atuar diminuindo um processo inflamatório, diminuindo a hiperqueretinização, melhorando a questão da aparência da pele. Mas ele consiste em dar uma nova oportunidade ao paciente da acne, uma oportunidade social, uma oportunidade de autoestima, uma oportunidade pra se olhar no espelho e ver aquilo e se aceitar e ver a si mesmo com outro olhar. Quando nós falamos da acne, nós falamos de uma doença estigmatizante, mas muitas vezes nós profissionais de estética não entendemos o que o nosso paciente passa. Então, nessa primeira videoaula, eu quero falar com você sobre isso. Quais são as dores do nosso paciente? E como que a gente pode entender isso, então, pra poder ajudá-lo? Nosso objetivo não é apenas usar um ativo novo, indicar um home care, fazer a venda do tratamento só por vender. Nosso objetivo é causar uma transformação na vida do nosso paciente. É causar uma transformação na sua autoestima, justamente como essa imagem mostra, rasgando a fotografia antiga da acne. Daquela pele com acne, daquela pele que me limitava socialmente, daquela pele que me limitava enquanto mulher, enquanto homem, enquanto adolescente. Daquela pele que me limitava para ir para a escola, daquela pele que me limitava para conhecer um namorado, daquela pele que me limitava ou me limita no trabalho. Então, é sobre isso que nós precisamos entender de como é poderoso o nosso trabalho, principalmente quando nós vamos atuar com paciente acneico. Então, essa aula não é uma aula sobre ativos nesse exato momento, sobre uma estratégia, mas é algo onde a gente vai abordar isso. Entender essa questão estigmatizante da acne, entender o porquê da baixa estima, entender o que essa patologia cutânea nos traz. E como nós, profissionais, podemos, através da dor, melhorar isso para o nosso cliente. Então, você está entendendo o quanto é importante o nosso trabalho? O quão é importante a transformação que a gente leva para esses clientes, para esses pacientes? Será que agora, você fazendo uma pergunta para si mesmo, será que você está conseguindo atuar e ver o global e o holístico do seu paciente com acne? Será que você está conseguindo perceber que talvez, no fundo, esse paciente está se sentindo mal, ele está deprimido, ele está triste, ele está incomodado? Ou até mesmo você, se você tem acne, às vezes você deve se sentir incomodada. Poxa, eu sou esteticista, ou eu sou profissional da área da estética, eu trabalho com estética e saúde, e eu estou assim, com acne, não estou conseguindo melhorar o meu rosto. Eu já passei por isso, no meu segundo ano de faculdade, eu arrumei um estágio aqui em Cascavel, eu tinha 19 anos, e naquela época, eu comecei a ter acne, meu rosto inteiro era cheio de acne. E como a minha família, para o lado do meu pai, é toda morena, descendente de índios, a minha pele, ela ficava marcada e logo escurecia, ficava manchado. E aquilo me incomodava muito, me deixava muito triste, porque as pessoas tiravam sarro de mim. Inclusive, eu dividi um apartamento com outras colegas, minha família morava em uma outra cidade, e as pessoas tiravam sarro de mim. Falava, Juliana, você está estudando para ser esteticista? Olha o seu rosto, você não consegue resolver. Aquilo me deixava muito magoada. Até hoje, eu não esqueci, e não esqueci das pessoas que me falavam isso. Olha o peso que tem. Hoje, isso não afeta a minha vida, não me incomoda. Eu consegui tratar, entendi também que era uma disfunção hormonal, então eu tive que tomar um medicamento, fiz tratamentos estéticos, e logo a minha pele melhorou. No entanto, que hoje, eu não tenho praticamente sequelas nenhuma daquela época. Mas, eu me lembro. Ficou, de certa forma, uma sequelazinha emocional. Não é algo que me incomoda, não tenho mágoa, não tenho rancor. Mas, eu me lembro dessas palavras. Eu me lembro até que me chamavam de choquito. Porque teve uma época que eu tive tanta acne, que até na testa eu tinha. Então, eu tinha no rosto inteiro. Então, muitas vezes a gente se sente mal. O que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo melhorar? Mas, eu quero dizer para você que tem como melhorar a acne. E eu vou mostrar para você isso. Mas, esse ainda não é o momento. Tem como a gente fazer uma estratégia complementar que vai ajudar a melhorar uma visão global e holística que vai te ajudar a controlar o seu grau de acne. Mas, eu quero te dizer que, neste momento, a gente precisa, então, olhar para o nosso paciente com um olhar diferente. Eu quis falar sobre isso e coloquei essa reflexão. Porque, muitas vezes, a gente nem dá bola para o nosso cliente. A gente não consegue se conectar e, muitas vezes, a gente não consegue reconhecer que ele está sofrendo com isso. Que ele está incomodado, que tem alguma coisa que não está legal. Então, nesse momento, também entra o nosso lado terapêutico-psicólogo, que a gente já sabe muito bem. É de entender quais são as aflições desse paciente. Para que ele veja em você, além de uma profissional, uma pessoa que está comprometida com a transformação dele. E, justamente, você vai fazer de tudo para que ele jogue a sua fotografia da acne fora e fique com uma pele nova, uma pele bonita. A acne, ela é o maior problema que leva as mulheres ao consultório médico. A média é de 26 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, a acne é o que mais incomoda as mulheres na faixa dos 26 anos. E vocês devem estar aí fazendo uma reflexão. Que vocês devem estar entendendo que isso é muito complexo. E que vocês estão aí buscando. Poxa, é verdade. A maioria das minhas pacientes também é do sexo feminino. 57% das brasileiras até 39 anos citam a acne, o excesso da oleosidade e as marcas causadas pela acne como um problema de beleza muito comum. Então, aqui, a gente observa o quê? Mais uma queixa. E agora, quase 60% das mulheres, das brasileiras, até 39 anos. Então, a gente percebe que até quase 40 anos, as mulheres ainda se queixam do excesso da oleosidade, da acne. E 40% dos adultos sofrem com acne. E a maioria são mulheres. E aí você fala mais claro, Juliana, é por conta da questão hormonal. Sim, também é por conta da questão hormonal. Mas existem muitos mais fatores que influenciam a mulher diretamente. Hoje, a mulher também fica mais estressada. Ela tem cargos, muitas vezes cargos muito grandes. Ela tem, além do trabalho, né? Falei de cargo no sentido profissional. Hoje, a mulher, ela pode ser o que ela quiser. E muitas vezes, isso acaba tendo uma sobrecarga, né? Nessa questão de eu quero, eu posso. Realmente, mas muitas vezes tem essa questão do estresse. A mulher, ela assume muitos papéis na vida profissional, na vida pessoal. Como mãe, como namorada, como mulher. Então, tudo isso também influencia na vida da mulher. E os homens, eles também têm acne. Só que a incidência da acne no homem, ela é muito menor. Aqui tem mais um dado que mostra que 50% das mulheres adultas entre 21 e 30 anos têm acne. Então, a mulher, ela sai da adolescência e ela entra na fase adulta, na fase jovem, com acne. Uma em cada quatro mulheres de 31 a 40 anos também sofrem com acne. E nos homens adultos, é menor a incidência, porque o homem, ele tende a ter uma acne mais grave na adolescência. Por conta das questões hormonais. E a mulher, então, ele dá aquela alteração, ele tem aquela acne grave e depois tende a regredir. É difícil a gente encontrar um homem na fase adulta, com 30 e poucos, com 40 anos, que tenha acne. A gente encontra, mas são as mulheres se queixando de acne. E é a acne da mulher adulta. É a acne justamente na região do mento, na região do submento, a pele oleosa, muito comedão. Então, tudo isso traz também um incômodo para a mulher, porque ela está conquistando o seu espaço, ela está conquistando o mundo e ela tem acne. Uma vez, a minha cliente, ainda quando eu morava em São Paulo, ela falou para mim, Ju, a minha filha fez um desenho da minha família, comigo, meu marido, ela e a irmã dela. E essa minha cliente tinha acne, inclusive eu tratava a acne dela. Ela tinha acne na face, nas costas. E ela falou assim, você acredita que ela me desenhou com acne no rosto? Então, aquilo estava marcando a infância da filha dela, porque ela via o drama que a mãe dela sofria com a parte da autoestima, da baixa estima, do incômodo, da questão de ser uma patologia estigmatizante. Então, a acne, ela é uma doença que afeta principalmente os jovens, mas ela é altamente estigmatizante, como eu já falei várias vezes, usei essa palavra, é o termo que melhor descreve o que a acne faz, que pode gerar fobias, isolamento social, além de quadros de depressão e suicídio. Hoje, a gente vê uma palavra que está com tudo, que é a palavra bullying, que é uma palavra que retrata muito bem isso, principalmente para os jovens, para os adolescentes, que acabam sofrendo com isso. Então, muitas vezes, os adolescentes, eles vão para a escola, o pessoal chacota, faz bullying, e aí ele não sabe sair de cena, e muitas vezes começa a se isolar, fica deprimido por conta da acne. Então, é muito importante a gente observar isso, verificar com o nosso paciente. Muitas vezes, a mãe, a mãe desse adolescente, a nossa cliente, acabar trazendo esse filho para tratar com a gente. Então, tentar investigar com a mãe, tentar observar, para verificar se isso está acontecendo. Porque a acne pode levar à depressão, sim. E eu já observei, a gente observa muito, enquanto profissional, às vezes, andando num ônibus, numa praça, numa rua, aí você vê alguém com acne, você percebe que a pessoa sempre está olhando para baixo. Parece que ela não quer te olhar nos olhos, ou ela não olha para o horizonte. Ela sempre está olhando para baixo, ou ela sempre tem uma franja para disfarçar, ou ele está usando um boné. Então, são coisas que a gente observa que o adolescente faz para tentar disfarçar. E a adolescência, ela marca justamente isso. O adolescente com acne, ali, com uma roupa recatada, com uma roupa que não mostra os atributos dele, ou quem realmente ele é. Aí, ele fica se imaginando, né? Como que seria a minha vida sem a acne? Como que eu seria uma adolescente, ou uma mulher sem acne? Eu seria mais confiante, eu seria mais feliz, eu me arrumaria melhor, eu usaria, né, aqui um óculos, um blazer, uma roupa mais descolada. Então, a gente precisa entender isso também. Essa imagem, para mim, é muito forte, porque ela retrata muito bem tudo isso, né? Ela retrata justamente isso que o adolescente pensa, E que muitas vezes nós, mulheres, pensamos também, Poxa, eu já conquistei tantas coisas e ainda tenho acne. Ainda quero sair, quero curtir, e ainda estou com acne. E aqui, eu fiz uma pesquisa no Google, colocando sobre o Hoa Kutam. E aparece muitos artigos falando, olha, aproximadamente 317 mil resultados sobre o Hoa Kutam. E muitos deles falam do Hoa Kutam, que ele pode estar associado a cinco casos de suicídio. Suicídio com o Hoa Kutam, suicídio em Hoa Kutam respondendo a perguntas, Negado o pedido de indenização a uma família que associou o suicídio ao uso do Hoa Kutam. Seu filho tomou ou toma Hoa Kutam, medicamento possivelmente associado ao suicídio. Hoa Kutam é um dos medicamentos mais perigosos já produzidos. Eu não estou falando aqui que o Hoa Kutam é ruim, mas eu estou fazendo um alerta que, se nós tivéssemos uma abordagem diferenciada, se nós fizéssemos com que as mães, os pais e os adolescentes que logo começam a ter acne, a procurar um tratamento estético, a procurar prevenção, tratamento paliativo, Talvez muitos casos que são indicados para o Hoa Kutam pudessem ser resolvidos com tratamento estético ou com terapêuticas menores. Tem casos que não tem jeito, que é realmente somente o Hoa Kutam para poder melhorar. Mas todos nós sabemos que, além dele ser um medicamento que é muito bom para o tratamento da acne, ele traz muitos efeitos colaterais, de toxicidade. A gente sabe que a pessoa não pode engravidar enquanto está fazendo o tratamento e até um período depois. A gente sabe que tem esse efeito de tetragensidade, de alteração no feto, caso essa pessoa venha a engravidar. A gente sabe do efeito que ele tem, é sistêmico, do efeito que ele causa no fígado. Então, a gente precisa entender que o medicamento é muito forte. Mas será que se essa pessoa começasse a cuidar desde sempre, ela não teria um resultado positivo? Então, é isso que eu venho refletir com você nesse primeiro vídeo, sobre o poder da transformação que o tratamento estético pode proporcionar e que nós podemos proporcionar aos nossos clientes, aos nossos futuros clientes. Então, eu quero que você escreva para mim nos comentários o que você achou dessa aula. E eu espero você na nossa próxima videoaula sobre aque. Até mais!